É muito comum ver pessoas que tentam se aproximar, fazer um carinho ou mesmo brincar com os mais diversos tipos de animais. Mas quando falamos de animais selvagens, é normal termos um pouco mais de resistência. Bom, pelo menos algumas pessoas, porque outras têm a ousadia suficiente para ficar perto demais de alguns bichos e acabar vivendo situações bastante inusitadas. O homem está fazendo o possível para explicar o problema que os elefantes africanos enfrentam, mas está tendo dificuldade para fazê-lo devido ao problema que enfrenta um elefante africano bebê. Não importa o que faça, ainda assim parece que decidiu mostrar suas habilidades de dar cabeçadas e empurrões a este pobre coitado. O elefante chamado Como provavelmente só queria brincar, mas isso não é uma tarefa fácil quando se trata de um elefante de qualquer tamanho. O apresentado ficou com cara de corajoso e continuou com seu trabalho até concluir. Charles Sturmery Smith trabalha no Day O Telegraph e é apaixonado por leões. Um dia, junto com seus colegas de trabalho, foi visitar um santuário de leões na África do Sul. Ele entrou na jaula de um leão de apenas um ano de idade junto com o tratador. Esse leão tinha sido encontrado ferido e estava sendo cuidado para depois ser solto na natureza. No começo, o leão deixou que Charles fizesse carinho na sua barriga e começou a brincar com ele. O problema é que não demorou muito para o leão começar a rosnar para o humano e, de repente, atacou o jornalista. Por sorte, o cuidador estava perto o suficiente para segurar o leão e dar umas batidinhas no seu nariz como castigo. E tudo não passou de um grande susto. Charles saiu com alguns arranhões, mas nada que o fizesse parar de gostar de leões. Afinal de contas, todo mundo sabe que vai sair com uma marquinha ou outra depois de brincar com um gatinho. Você já viu um canguru de perto? Esses animais parecem muitos fofos, mas de longe. A verdade é que eles podem ser muito agressivos, principalmente quando se trata de defender seu território. São excelentes boxeadores e possuem as pernas extremamente fortes. Para o azar desse homem que encontrou um desses animais na sua frente. Sem muitas explicações, esse canguru começou a chutar um homem que não queria brigar com o animal. Então, ele simplesmente começou a dar as costas. Por sorte, a briga que nem tinha começado direito acabou tão rápido quanto começou. O que será que acontece se você fizer uma brincadeira de mau gosto com um macaco? Se você não sabe, então veja só o que aconteceu com esse homem. Em um parque na China, esse turista empurrou um macaco pelas costas. Mas o macaco foi mais esperto. E ao invés de cair na água, ele conseguiu se segurar, subiu e saiu correndo atrás do homem. Enquanto fugia, o homem perdeu um sapato, mas mesmo assim não conseguiu escapar. O macaco pediu reforços para seus companheiros. E no final das contas, o homem saiu com alguns muitos arranhões e mordidas. Bom, esperamos que ele tenha aprendido a lição. Tá mutirando? Ter um dedo duro em casa pode ser muito útil em alguns momentos, como comprova o próximo vídeo. No caso dessa senhora, que teve sua sandália de gatinhos destruída por um dos dois cachorros e queria punir o culpado adequadamente. Foi o papagaio que dedurou o verdadeiro autor do crime. Quando a dona pergunta para Isabela se ela havia destruído o chinelo, a cachorrinha faz cara de paisagem. Quando a dona pergunta ao Rafael, o cãozinho finge que nem é com ele. Agora, quando ela pergunta para Pascal se ele viu quem fez a arte, imediatamente o papagaio denuncia. Foi você, Paçoca? Você viu quem foi que fez? Quem fez, Paçoca? Foi o Rafael. Foi o Rafael. Foi ele? Misericórdia, Paçoca. Esse papagaio deveria trabalhar como advogado de acusação. E os camelos? Será que eles são realmente dóceis ou não? Nesse vídeo podemos ver um camelo se aproximando de um carro. No carro estão um pai e sua filha bebê. Como uma forma de fazer amizade, a menina entrega algumas batatas fritas para o camelo, que parece se deliciar com um lanchinho. Ache a sua peça. O problema é que a fome devia ser muita, porque quando as batatas acabam, ele enfia a cabeça dentro do carro para procurar mais. E quando não acha, simplesmente tenta comer a cabeça da criança. Por sorte, o pai estava atento e imediatamente empurrou o camelo para trás. Não satisfeito, quando os turistas seguem viagem, o camelo ainda acompanha o carro por um tempo, até que desiste e vai embora. Enquanto os camelos podem ter muita fome, outros animais abrem a boca para expressar outros sentimentos. Como é o caso desse husky siberiano, que ao ouvir seus humanos dizerem que eles o amam, demora um pouquinho, mas responde de uma forma muito fofa dizendo I love you! 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 E se uns são fofos, outros deveriam concorrer ao Oscar de Melhor Animal Ator, como é o caso desse bulldog francês chamado Walter. Walter, ele decidiu começar a expressar sua personalidade dramática chorando, ou melhor, berrando. Quando Walter viu que o seu parque favorito estava de portas fechadas, ele simplesmente começou a chorar berrando igual a uma criança. Poxa, Walter, fica assim não. A vida tem dessas coisas mesmo. Depois, você volta. Fazer faxina já é difícil sem ninguém atrapalhar. Imagina com um monte de filhotes de panda no meio do caminho? Esse vídeo que teve 18 milhões de visualizações, mostra a rotina de uma cuidadora do Centro de pesquisas de pandas gigantes, tentando com muita boa vontade varrer as folhas do lugar onde vivem esses filhotes. A aventura começa na hora em que a cuidadora precisa entrar no lugar. Para não fugirem, ela joga uma vassoura para chamar a atenção deles e distraí-los enquanto ela entra. Depois, a cuidadora tenta começar a limpeza, mas os pandas puxam o cesto de folhas, entram dentro dele e derrubam tudo que a moça conseguiu juntar. Um verdadeiro caos para a trabalhadora e puro divertimento para os animais. Lembrando que está rolando um sorteio de um iPhone XR no canal. Para participar, basta deixar seu like, se inscrever e comentar seu arroba do Instagram. Sorteio será feito quando chegarmos em 9 milhões e o escolhido será quem estiver mais ativo nos vídeos. Gostou do vídeo de hoje? Vamos ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau!